Música Oração da Companhia da Fraternidade Ecomênica 2021 Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos Pelo dom da fraternidade e por conceder-lhes a graça a mim Vivemos a comunhão na diversidade através desta campanha da fraternidade ecomênica Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo Com o compromisso de amor criando pontes que unem em vez de muros Que se pagam e geram indiferenças e ódio Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade Em especial aos mais pobres e fragilizados Afim de que possamos testemunhar o teu amor Restaurador e partilhar suas dores e angústias Suas alegrias e esperanças Caminhando pelas veredas da amorosidade Por Jesus Cristo, nossa paz No Espírito Santo Sobre o Restaurador da vida Amém Eu sou Maria Alice Eu tenho oito anos E esse é o meu cartaz da Campanha da Fraternidade A Campanha da Fraternidade Me ensinou a amar Respeitar Obedecer E a motivação A motivação Me ensinou a confiar em mim mesma E ter fé em Deus Cristo é a nossa paz Do que era dividido Fez uma unidade O tema da Campanha da Fraternidade de 2021 Nos remete a refletirmos Sobre o amor A unidade E o diálogo entre os irmãos Esse amor vivido Compartilhado Em nossas casas Em nossa escola Em nossa paróquia Com todas as pessoas O lema também Vem trazer a fraternidade E o diálogo Compromisso de amor E nós iremos Observar agora Esse amor vivido E compartilhado Entre as famílias Dos alunos do terceiro ano Cristo está no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom morte De cada dia Que está hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aquilo que nos tem ofendido Não deixe de cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Venham todos vocês Venham todos Reunidos no sol Amo você Você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço E um beijo Te direi Meu carinho É pra nós Em nome de Cristo Que é nossa paz Em nome de Cristo Que a vida nos traz O que estava dividido Unidade Ele faz O que estava dividido Unidade Ele faz Em nome de Cristo Que é nossa paz Em nome de Cristo Que a vida nos traz O que estava dividido Unidade Ele faz Do que estava dividido Unidade Ele faz Em nome de Cristo Que a vida nos traz No que estava dividido No que estava dividido Unidade Ele faz No que estava dividido Unidade Ele faz Amém Amém Venham todos vocês Meus amigos Caminhar com o Mestre Jesus E venham revelar a escritura Como fez o caminho a Maus Em nome de Cristo Em nome de Cristo Que é nossa paz Em nome de Cristo Que a vida nos traz Do que estava dividido Unidade Ele faz Do que estava dividido Unidade Ele faz Do que estava dividido Eu gostava de dividir a unidade e faz agora.